Um dos piores medos que existem é o medo do julgamento. Você tem esse medo? Medo do que as pessoas vão dizer, medo do que as pessoas podem pensar a teu respeito, você já deixou de fazer alguma coisa, você já deixou de viver alguma coisa exatamente por ter medo do julgamento dos outros. Esse é um medo, gente, tão comum, mas é um medo também tão paralisante, porque pode ser que você está deixando de viver muitas coisas aí por medo do julgamento dos outros. E aquela pessoa que tem muito medo de ser julgada, na verdade, ela já se julga o bastante. É, você projeta nos outros algo que você já faz com você. Você olha para os seus pontos que você acha que são péssimos, você se critica, você se condena, né? Então você tem um monte de crítica a teu respeito e você acha que as pessoas vão estar fazendo o mesmo com você. Pega mais leve com você. Fica mais fácil.